Saudações pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a criar uma ficha de personagem para o D&D 5ª edição. Eu vou estar criando aqui um personagem que utiliza magias para a gente ocupar todos os campos da ficha e vocês poderem entender melhor como funciona. Na descrição do vídeo eu também vou deixar um link com o PDF dessas fichas em português e em inglês. E aqui eu estou utilizando o livro do jogador em inglês, mas eu dei uma pesquisada com os tãos extremos em português para poder passar para vocês, e a ficha aqui também está em português. E se você caiu aqui de paraquedas, você não sabe o que é RPG, o que é D&D. Eu lancei hoje, lá no canal do Epic Kingdom, um vídeo de como você começar a jogar RPG. Aqui a gente também tem um vídeo, um guia rápido de criação de personagens, quais são os 5 passos que você deve seguir junto com o livro e a ficha para você criar o seu personagem rapidinho. E esse vídeo aqui, ele vai ser mais completo hoje, realmente com a mão na massa ali. E também se você quiser saber qual que é a melhor combinação de raça e classe para você otimizar o seu personagem de D&D, está aqui também esse vídeo, qual é a melhor raça para cada classe de personagem. Bom, eu recomendo também esse site aqui, o D&D Beyond, que tem as descrições de raças e classes. E hoje eu decidi criar um tiflin, ou uma tiflin, feiticeira, em português, a tiferina. Então, bora lá! Bom, se você seguir o livro, ou aquele vídeo que eu lancei no canal de guia rápido, a gente tem 5 passos para criar a ficha e o primeiro deles é escolher uma raça. Então vamos lá, eu já escolhi a raça, que vai ser tiflin. Aqui eu vou colocar o meu nome, o nome do jogador. E aqui eu já posso colocar a classe também, que seria o passo 2, feiticeiro e o nível 1. Aqui pontos de experiência é 0 no começo. Alinhamento, você tem que olhar o capítulo 4, que ele descreve quais são os alinhamentos do D&D. Eu escolhi caótico e neutro, que significa que a minha personagem não liga muito para as leis e valoriza a sua liberdade. Aqui, antecedente e background, a gente vai deixar para depois. O nome da personagem, eu vou pegar aqui um padrão do livro mesmo. Ele recomendou um aqui, eu vou colocar lerissa. E aqui a ficha, a gente tem 3 páginas. A primeira seriam as habilidades. A segunda, você pode preencher ou não. A gente coloca a descrição física do personagem, os aliados, a aparência. Pode fazer um desenho aqui do personagem também. Ou colar alguma ilustração. E a terceira seria a ficha com as magias. Bom, para criar um personagem, eu recomendo que antes você converse com o seu grupo e com o mestre para definir melhor como será a aventura, como serão os seus companheiros para você criar um personagem mais otimizado na história daquela campanha para ele não ficar tão perdido assim também. Mas aí é do gosto do seu grupo, né? Quando eu vou criar um personagem, eu já tenho ele em mente. Ou eu posso ter referências de filmes e séries. Ou o que eu prefiro mais, assim, é procurar uma ilustração. Aí, quando eu acho algo legal, eu crio uma ficha mentalizando aquela ilustração que é aquele personagem, assim. Então, vamos continuar aqui. Bom, depois que eu já escolhi a minha raça, que é o Tiflin, ele é um... são descendentes de humanos com uma linhagem infernal. Eu vou passar para a ficha tudo o que eu achar de importante que tem sobre a raça no livro. Então, vamos aqui começar. Ele fala que o Tiflin tem mais um de inteligência, vou colocar aqui só para a gente lembrar, e mais dois de carisma. O tamanho seria médio, o deslocamento é nove metros. Ele tem visão no escuro, então eu vou vir aqui em características e vou colocar visão no escuro. Ele também tem a resistência infernal, que ele tem resistência a fogo. Então, eu vou escrever aqui, resistência a fogo. Ele também tem o legado infernal, que eu aprendo algumas magias. Vou colocar só de primeiro nível, no terceiro ele aprende novas. Vamos lá. Turgia. E aqui na seção de idiomas, eu vou colocar comum e infernal. O segundo passo, eu já me adiantei ali, mas ela escolheu uma classe, eu escolhi feiticeiro, o Sorcerer, que é um conjurador que possui a magia no corpo, mente e alma. Diferentemente do mago que precisa estudar para ler um grimórdio, ou do bruxo que faz um pacto com alguma entidade para conjurar suas magias. Bom, então eu vou lá na parte do feiticeiro e vou também passar tudo para a ficha, o que tem de importante da classe agora. Aqui, ele fala que o dado de vida é D6. E aqui o total eu vou ter 1, porque eu sou nível 1. Eu vou ter proficiências com nenhuma armadura. Com as armas, adaga, dardos, fundas, bastões e bestas leves. E ferramentas nenhuma também. Aqui, no salvaguardas ou saving throw, a classe tem a proficiência em constituição e carisma. Então eu vou só colocar aqui as bolinhas. Aqui nas perícias eu posso escolher duas para ser proficiente. das opções de arcanismo, enganação, intimidação, intuição, persuasão e religião. Então, focando aqui no meu futuro background, eu acho que eu vou colocar enganação. E arcanismo. o equipamento eu posso anotar aqui e eu vou ter que escolher lá das opções da classe uma besta leve mais 20 virotes ou qualquer arma simples. Então eu vou pegar essa besta leve mais 20 virotes. Aqui também eu posso colocar uma bolsa de componentes ou um foco arcano. Eu vou colocar um foco arcano que é como eu vou conjurar minhas magias. E eu escolho um kit de aventureiro ou um kit de explorador. Isso muda alguns itens que vêm como corda e tal. Eu vou colocar o kit de aventureiro mesmo. No livro você também encontra o que que vem tudo nele. E por fim, eu tenho duas adagas. Agora na parte de magias eu vou colocar aqui a classe conjuradora vai ser feiticeiro. O atributo de conjuração vai ser carisma. A classe de dificuldade para evitar as minhas magias a gente tem que colocar 8 mais o bônus da proficiência mais o meu modificador de carisma. Isso a gente vai colocar um número aqui depois. E o modificador de ataque mágico seria bônus de proficiência mais o modificador de carisma. Isso aqui vocês vão entender mais pra frente. Ok, vamos voltar lá. O feiticeiro tem que escolher entre duas origens de magia dele. A primeira é a linhagem dracônica e a segunda é a magia selvagem. A linhagem dracônica é que você tem um sangue de dragão dos seus ancestrais. algum acordo pacto ou outras circunstâncias que teve que você está atrelado com os dragões. Aí você escolhe um tipo de cor e de dano associado que isso vai ter efeitos mais pra frente. E além disso você ganha idioma dracônico etc. E aqui a gente tem a segunda opção que seria magia selvagem. Que a sua fonte de magia vem de forças do caos e outros planos. Bom entre essas duas eu vou escolher a dracônica. Então eu vou colocar aqui no canto que eu tenho linhagem dracônica. E o que isso me fornece? Eu vou ganhar proficiência em mais um idioma. O dracônico. Além disso eu ganho uma resiliência que eu ganho mais um PV por nível na classe. que é um ponto de vida. E diz que se eu estiver sem armadura a minha classe de armadura é igual a 13 mais modificador de destreza. Isso mais pra frente eu vou ter até asas de dragões. Terceiro passo pra você criar a sua ficha. A gente vai determinar agora os atributos que são esses seis aqui os principais pra se jogar. Bom pra você fazer isso você tem três formas. A primeira seria você rolar 4d6 remover o menor valor e somar esses resultados e repetir isso seis vezes. Aí você vai ter seis resultados você pode distribuir aqui. a segunda opção seria você utilizar um set pronto que geralmente eu gosto porque mantém o equilíbrio na mesa e é mais rápido também. Esse set é um valor padrão com os valores 15, 14, 13, 12, 10 e 8. E por último a gente tem um sistema de compra de pontos você vai ter 27 pontos cada valor de atributo tem um custo e você vai gastando esses pontos pra poder ir pegando comprando esses valores e pra depois distribuir aqui. Bom vamos lá vamos utilizar então o set pronto bom no livro diz que o atributo principal do feiticeiro é o carisma pra conjurar as magias então o maior valor eu vou colocar logo no carisma e ainda vou ter mais dois por causa da raça então aqui a gente faz o seguinte eu vou distribuir aqui vamos lá eu tenho um 15 um 14 um 13 um 12 um 10 e um 8 certo eu vou colocar então aqui 15 no carisma e ele vai virar 17 gastei o 15 tem um 14 eu vou colocar em constituição que é pra mim ter mais pontos de vida aguentar receber mais dano vamos colocar aqui melhor não vou colocar na destreza 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 14 deixa eu colocar aqui desculpa o 13 eu vou colocar na constituição o 12 vai ficar na minha sabedoria minha inteligência vai ficar 10 eu ganhei mais um 11 sobrou 8 eu tenho 8 de força com esses valores aqui pequenininhos a gente vai ter que consultar uma tabela lá do livro no primeiro capítulo que eu até tenho ela aqui em um outro site cada valor ele tem um modificador de atributo indo do negativo até chegar no 10 e 11 que é o 0 até começar aqui o positivo então aqui eu vou olhar o 8 ele é menos 1 então eu venho aqui em força menos 1 isso aqui que vai implicar nas minhas rolagens depois que eu vou fazer teste de força 14 de destreza 14 é mais 2 constituição 13 é mais 1 inteligência é 11 então é mais 0 aqui sabedoria 12 é mais 1 e o carisma 17 mais 3 pronto atributos definidos vamos começar aqui então inspiração só se usa quando o seu mestre falar que você teve inspiração algo épico assim ou relacionado ao background que você criou do personagem ele te dá uma inspiração isso você pode gastar para ter depois vantagens interesses desenrolagens e tal então a gente não faz nada aqui bônus de proficiência a gente vai olhar a tabela da classe todo mundo começa com mais 2 então a gente vai colocar aqui mais 2 bom aqui a gente vai preencher agora com os modificadores de atributo o força eu tenho menos 1 destreza eu tenho mais 2 constituição eu tenho mais 1 inteligência mais 0 sabedoria mais 1 carisma mais 3 só que aqui como eu tenho proficiência eu somo então fica mais 3 e aqui fica mais 5 vamos fazer aqui agora classe de armadura que é o valor que eu vou ter e os inimigos vão ter que superar para me acertar em algum ataque como eu não estou proficiente com nenhuma armadura não ganhei nenhuma armadura mas aqui eu tenho o bônus aqui de ser dracônico então eu vou colocar 13 mais modificador de destreza então o meu modificador de destreza é mais 2 então eu tenho 15 de CA sem armadura iniciativa é o mesmo que o bônus de destreza então eu tenho mais 2 iniciativa vamos aqui agora definir os pontos de vida o ponto de vida você olha na classe ele diz lá que inicialmente você tem o seu dado de vida cheio mais o modificador de constituição no primeiro nível então eu tenho aqui o 6 mais 1 ali fica 7 pontos de vida atuais 7 que eu não tenho pontos de vida temporários isso é para depois esse aqui sabedoria passiva é quando você não pede um teste e o mestre quer ver se algo te surpreende ou não você deixa aqui um valor padrão para ele saber se ele supera ou não isso aqui seria 10 mais o seu modificador de sabedoria aqui você pode fazer o mesmo eu não eu não costumo fazer porque esses valores vão ficar mudando toda hora então só na hora de rolar mesmo que eu olhe aqui qual perícia que skill tem a ver com o atributo e faço na hora e vejo se eu estou proficiente ou não mas se você já quiser deixar sua ficha certinha você já pode ir colocando os valores eu vou colocar aqui então para você entender melhor pronto mas ainda não acabou porque a gente tem que definir qual é o nosso antecedente para começar a descrever o personagem bom eu pensei rápido aqui eu vou criar uma Tiflin que ela tem uma história de que houve uma guerra a mãe dela era do povo inimigo ela estava grávida um padre a acolheu na igrejinha dele mas essa mãe dela estava ferida e ela veio até o bebê que é a lerissa e acabou a mãe dela falecendo então ela foi acolhida por esse padre e ficou vivendo na cidade e agora ela precisa descobrir mais sobre ela mesma e talvez querer vingar a mãe dela de alguma forma então eu escolhi o background do livro que chama-se criança de rua ou órfão eu vou colocar órfão aqui esse background ele me fornece duas novas perícias que é a furtividade e a prestidigitação então vamos lá em furtividade eu coloco a bolinha e aumento mais dois aqui então fica quatro e aqui embaixo também vai ficar quatro porque eu sou proficiente os bônus se somam eu também ganho novas proficiências então eu venho aqui e escrevo eu vou ser fraciente com kit de disfarce e ferramentas de ladrão vou ganhar novos equipamentos também uma faca mapa da cidade onde cresceu um rato de estimação eu vou colocar aqui também e um símbolo para lembrar meus pais eu vou colocar o colar da minha mãe e um conjunto de roupas comuns com uma bolsa e aqui essa bolsa vem dez peças de ouro então esse pé aqui significa peças de ouro eu coloco dez aqui se eu não quisesse ter escolhido o equipamento que é o que está aqui eu quisesse ter pego outras coisas eu poderia então rolar dados para definir com quantas peças de ouro eu começo e aí eu posso ir lá na lojinha e comprar isso tem que ser acertado com o mestre também porque depende da região onde você vai começar com o seu personagem e tal se você fosse jogar de feiticeira então aquela classe tem um valor eu teria que rolar três de quatro fazer vezes dez e isso é o tanto de peças de ouro que eu tenho fora isso também tem aquela tabela dos trinkets que são aquelas bugigangas que a gente rola um de cem e ganha alguma coisa geralmente não tem uso nenhum mas você pode inventar alguma forma criativa de uso para ela durante o jogo pode cair uma chave velha uma mão mumificada então talvez essa chave tenha alguma utilidade alguma coisa que você inventar bom seguindo aqui então a gente vai entrar na parte de definir os traços de personalidade ideais vínculos e fraquezas do personagem que é uma parte mais descritiva então aqui eu coloquei traços de personalidade você pode escrever as preferências aversões realizações passadas medos atitudes ou maneirismos eu posso colocar uma frase ou alguma coisa que que lembre o que eu quero dizer eu coloquei eu busco um lugar para mim no mundo isso aqui significa que ela está perdida a personagem ela ela está num lugar que não é o dela ela busca aprovação ideais é o que motiva o personagem os objetivos de vida e crenças então eu coloquei eu jurei vingar minha mãe que é algo que vai motivar ela vínculos eu vou colocar aqui que é o padre você pode inventar o nome para ele que é a única pessoa que ela conheceu no mundo e talvez ser a única pessoa que ela confie também que criou ela fraquezas eu vou colocar dificuldades de socializar e confiar em alguém nessa parte de vínculos podem ser pessoas lugares e aqui em fraquezas você pode colocar os vícios defeitos os medos e qualquer outro traço negativo do seu personagem afinal é muito mais legal ter um personagem que tenha alguma fraqueza para o mestre poder abusar dela contra você eu vou colocar aqui embaixo pelo meu background da classe eu também ganho uma habilidade que chama segredos da cidade ela diz que eu conheço os padrões e caminhos secretos das cidades os becos e eu ajudo o grupo a viajar duas vezes mais rápido por esses trajetos bom é isso a primeira folha da ficha que é a principal a gente já terminou aqui a gente pode ainda preencher depois com o que você quiser usar para atacar tipo a besta leve qual que é o bônus de ataque dela que vai ser a sua destreza aqui se você é proficiente ou não no caso aqui eu sou então para atacar com uma besta leve vai ser mais 2 e mais 2 aqui então eu tenho um bônus de mais 4 aqui eu coloco o tipo de dano dela posso fazer descrições aqui ou eu posso simplesmente colocar aqui as magias por exemplo posso escrever aqui o nome da magia qual é o bônus lá você que define aqui tanto que ataques e conjuração bom nessa parte aqui seria a descrição física da personagem eu posso repetir o nome se eu quiser preencher ela ou não aqui a idade seria equivalente aos humanos então aqui vou colocar 25 altura 1,70 peso 60 quilos cor dos olhos pretos cor da pele vermelho cor do cabelo preto também aqui não é necessário preencher você pode utilizar enquanto você está jogando se você quiser elaborar uma melhor história do personagem aqui para você lembrar e mostrar para o mestre anotar os seus tesouros os seus talentos outras coisas que você for ganhando colocar aliados ou talvez inimigos que você fez durante o jogo e aqui a aparência do personagem você pode fazer uma descrição ou um desenho ou imprimir e colar aqui uma figura bom chegamos a parte das magias que é a terceira e última folha aqui agora a gente já consegue preencher a classe de dificuldade para evitar minhas magias seria 8 mais a minha proficiência que atual é 2 mais o meu bônus de carisma que está mais 3 então aqui no total eu posso colocar 13 modificador de ataque a minha proficiência é mais 2 e meu carisma então eu vou colocar mais 5 quando for soltar magias eu tenho mais 5 no dado truques fora aquele lá que eu ganhei da raça que eu posso escrever aqui também mas eu já escrevi lá na frente eu vou colocar aqui o feiticeiro nível 1 ele tem 4 eu já dei uma olhada aqui no livro essa aqui é a parte que os jogadores mais demoram para criar ficha que eles ficam lendo as magias lá até escolher tudo mas eu já escolhi eu vou colocar luz primeiro mãos mágicas raio de fogo e toque necrótico aqui para evitar ficar consultando o livro toda hora eu faço um resuminho do que a magia faz e eu escrevo aqui na frente ela é uma ação dura uma hora eu foco num objeto e fica a luz em um raio de 6 metros aqui você pode fazer da forma que você bem entender que depois você consiga saber o que a magia faz sem ficar lá toda hora no livro aqui a mãos mágicas é uma ação ela vai até 9 metros dura um minuto eu crio uma mão espectral que carrega até 3.5 quilos o raio de fogo é uma ação vai até 36 metros é um ataque que pode causar 1d10 de fogo e ele aumenta depois mais 1d6 nos níveis 5 11 e 17 e o toque necrótico é uma ação 36 metros é uma mão fantasmagórica o ataque causa 1d8 necrótico e o inimigo não pode recuperar pontos de vida por um tempo e depois o dano também aumenta conforme os níveis 5 11 e 17 aí você pode colocar aqui também da forma que você preferir aqui na ficha a gente tem então os truques que tem os círculos de magia os níveis o 0 até o 9 e como aqui é uso ilimitado ele não tem um valor na frente mas aqui começa já então então aqui eu tenho dois espaços dois slots de magia e eu conheço vou colocar aqui duas magias no primeiro nível eu já escolhi as aqui também vou colocar o nome mãos flamejantes e escudo famoso shield mãos flamejantes é uma ação um cone de 4 metros e meio exige um teste e causa 3d6 de dano de fogo ou metade do dano se o inimigo passar no teste qual seria esse teste quando solta magia os inimigos que tem que rolar para passar minha dificuldade que é 13 ou eles vão tomar esse dano de fogo aí e a magia escudo é uma ação de reação no turno e eu ganho mais 5 de classe de armadura e também não sofro dano de mísseis mágicos bom vamos dar mais uma conferida aqui rapidinho na ficha bom está ok para finalizar você reúne o grupo conversa com os outros jogadores e o seu mestre e agora vocês vão definir como que os seus personagens se conheceram e onde que eles vão começar a aventura deles para aumentar o personagem de nível você vai conferir a tabela da sua classe que vai ser assim então você vai ver o que você ganha aqui no segundo nível quantas magias você aprende quantos novos slots você tem e vai alterar aqui na sua ficha e os seus dados de vida aqui você vai ter igual ao seu nível por exemplo você vai subir aqui para 2 e você vai rolar o seu dado de vida e somar com o seu modificador de constituição que é quantos pontos de vida você aumenta bom se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender melhor a criar a sua ficha deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para você ver mais conteúdos de RPG e fixado no primeiro comentário desse vídeo eu vou deixar o link da Amazon para você adquirir a sua versão do livro do jogador e dúvidas e comentários que vocês tiverem pode utilizar o campo de comentários obrigado por assistir até aqui e até a próxima tchau Legenda Adriana Zanotto